São inúmeras as atrações que estão acontecendo aqui no Parquinho da Redenção. Uma delas é a distribuição de balão e pipoca. Vamos lá conferir para ver o que a galera está achando disso. Já deu para andar em muitos brinquedos? Foi, passeamos bastante, aí vou ficar a tarde toda aqui passeando agora. Valeu! O que você está achando da distribuição de balões? Muito legal! Andei na montanha-russa, no bate-bate, vários. E a pipoquinha já pegou? Já! Já, já peguei. Muito legal e eu vou vir mais vezes aqui. Oi gente, o que vocês estão achando dessa iniciativa da Oi? Distribuir balões, acesso livre ao parquinho? Muito legal, achei muito interessante. A gente veio para o aniversário dela e até surpreendeu. Você gostou do balão? Duda! Diz dela! Ela está com vergonha. E você, gostou? Aham! Gostou, já legal? Está dando para aproveitar bastante? Bastante! Já pegaram pipoca também? Pipoca, brinquedo, muito legal! O que você está achando dessa iniciativa da Oi, de distribuir pipoca aqui no parque? Ai, muito legal! Estou muito feliz por causa deles, as crianças adoram isso, é muito bacana! Já andou em muitos brinquedos? Já, já! Vai andar em mais ainda, aproveitar bastante o dia! Ficou surpreso com a iniciativa aqui da Oi, de dar pipoca de graça no parque? Muito legal! Principalmente porque ele gosta muito de pipoca! Feliz? É! Uma deliciosa!